Pessoal, olha só! Chegou pra mim essa serra circular aqui da Bosch, ela é um modelo GKS 150. É uma máquina bem potente, tá? Com um motorzinho de 1500 watts. O cliente alegou que ela começou a soltar a fumaça e fez um barulho aqui atrás. Mas olha só a situação dessa máquina. Eu vou desmontar daqui pra verificar isso. Mas isso aqui com certeza é induzido e o estator inculto. Só pode ter essa situação pra verificar desse jeito. Então aqui tem outra situação. Porque é a parte principal da máquina, né? Que é o estator e o induzido dela. Então a gente vai desmontar aqui. Vou mostrando aqui pra vocês no decorrer da desmontagem. E vou comentando aqui, tá? Com a parafusadeirinha, podemos mostrando aqui. Essa é uma máquina que o segundo cliente está cortando algumas tábuas de construção lá na obra. Ele disse que tem umas cábuas lá pra ser cortada. Então ele está fazendo esse projeto lá. Mas aí de repente ele ouviu esse barulho. Mas persistiu ali na fumaça. E aí de repente ele vai desligar. Vamos ver aqui os carvões. Já está desligada da tomada. Já tirei da tomada já. Tá? Nunca desmonte uma máquina com ela energizada. Então não é legal. Pode acontecer de você apertar o gatilho ali e causar um acidente. Muito perigoso. Então a gente faz esse procedimento aqui. Desliga ela completamente. Vai desmontando. Eu tenho aqui os carbões dela. O carbão dela está inteiro. Mas não é legal a gente fazer a troca do induzido. Da parte do motor dela e não trocar o carbão. É interessante trocar o carbão. Por mais que ele esteja bom no tamanho dele. Mas ele já houve um desgaste. A gente percebe aqui. Não sei se dá pra abrir na câmera. Mas dá pra anotar aqui. Visualmente que tem um dano. Um arranhão. Um arranhão anormal. Nesse induzido. O parafilo aqui que está entupido. Depois que eu consigo. Fazer a remoção dele aqui. Fazer uma pausa no ovelho. Isso aí ia demorar eu tirar os parafusos aqui. Ele deu uma espanada na fenda. Olha só. Aí eu não quis pegar. Acho que era concreto que tinha caído dele. O concreto que tinha caído dentro dele. Deu uma certa manobra. Eu já consegui remover ele. Vamos lá. Continuando aqui a desmontar a máquina. Deu os carbones. Agora eu vou remover aqui. A parte da cachaça. É um parafuso de 4mm. Rusta fina. Não é difícil desmontar essa máquina. Muito fácil de desmontar. Porém tem que observar bem. Na hora de desmontar. Quem não tem muito conhecimento. É bom orientar as peças de leiteiro. Algumas peças tem que ser observadas. Que é a montagem delas mais tarde. Essa aqui que saiu aqui agora. Ela é colocada aqui com essa aba para frente. Ela que faz o travamento da chave. O sistema de segurança. Você remove ela aqui. Ela funciona. Olha só. Quando ela está no centro. Tem uma mola que segura ela no centro. Essa mola segura. Ela não liga. Isso quer acreditar acidente. De uma criança. Uma pessoa que não tem conhecimento. Vem cair e apertar por acidente essa ferramenta. Então você tem uma situação importante nessa máquina. Muito importante. Eu já encontrei mais uma falha ali no estator dessa máquina. Eu vou mostrar agora. Aqui também. Está bem nítido o dano que eu preciso ter. Quando eu estava falando sobre o carvão. O carvão é o seguinte. O carvão trabalha nessa posição aqui. Esse lado na máquina. Se eles são cruzados aqui. Também trabalha nessa macronha. Esses dois闪carbões. Eles trabalham nessa posição. Esses carvões aqui. É quem faz o contato e energia. Do estator. Para o induzido. São transmitidas aqui através dessa ferramenta. Então. Para vocês não para. Então, eu acho que dá para perceber a câmera, olha só. Toda vez que o carbono que o coletor passa ali, olha só, ele até levantou, não sei se dá para ver no vídeo, mas tem uma parte que levantou, essa lâmina do coletor levantou. O que acontece aqui? Toda vez que essa parte que levantou passa no carbono, ela dá uma quebrada, uma leve trincada no carbono, fazendo exatamente isso aí, ela pega o carbono e dá uma bagunçada dele. Então, por isso que não é interessante você voltar esse carbão para o induzido novo, né? Talvez o crente fale assim, não, eu queria economizar uma grana desse carbão, custei 30, 40 reais. Mas eu não aconselho não, por causa disso, porque essas ranuras aqui, quando elas entrarem em contato com o induzido novo, tá? Ela não vai ter um contato de 100%, ela vai ter um contato aqui de toque, né? Porque as partes que estão arranhadas, quebradas, não vai fazer o contato de 100%, né? Então, com isso, vai haver falha de corrente, né? A corrente não vai chegar até a parte elétrica do induzido e fazer ela funcionar, tá? Então, a gente já percebeu nitidamente que o induzido já não presta mais, que vai ter que trocar, tá? Não aconselho recondicionar isso no induzido, porque existe essa ferramenta original, essa máquina, máquina de linha, né? De fabricação ainda, ela está sendo fabricada. Então, não é interessante ele fazer o recondicionamento não. E outra, dependendo da região que tiver, o recondicionamento dela depende muito desse detalhe aqui, ó. Tá vendo esse detalhe aqui? Isso aqui chama balanceamento, tá? Eles vão remover parte do metal pra balancear isso daqui. Isso aqui é colocado numa máquina de alto giro, né? Com umas luzes lá de referência. Hoje é laser, né? Antigamente eram as estroboscópicas, as lâmpadas, então fazia a leitura, e via onde estava pesado, então ela vinha fazer essa remoção, né? Pro porte também, uma ferramenta lá de porte, um metal duro, né? Uma serra de metal duro pra fazer esse porte aqui, e faz o balanceamento dessa ferramenta aqui. Então, por isso que não é aconselhado recondicionar, porque é difícil, dependendo da região, uma empresa que recondiciona, troca o coletor, troca a fiação e faz o balanceamento, tá? Porque esse balanceamento aqui, ele tem que ser mais de 96%. Ele tem que dar muito mais, se tiver uma máquina que dá 100%, maravilha, parabéns! A máquina vai funcionar perfeitamente, né? Então, se esse balanceamento der mais de 96%, 97% pra 98%, sei lá, vai ficar legal. Mas não tem, não são todas as empresas que recondiciona, tá? Que vai fazer esse balanceamento aí, beleza? Então, fica aí a dica de não recondicionar o anusivo de uma ferramenta aí, isso é, de fabricação, né? Porque é fácil comprar, mantém a originalidade da máquina e fica perfeito o funcionamento. Agora, a outra parte do motor, isso aqui compreende o motor, tá? Temos aqui uma peça do motor e um estator aqui, a outra peça do motor, que é a bobina de campo ou estator, né? Ou, que é o que faz a distribuição da energia pro induzido. A energia entra aqui, bata na chave, ela entra aqui, cria um campo magnético, faz um campo magnético entrar pra cá, ele também faz um outro campo aqui, e isso é um chique, tá? É coisa de, de, mais técnico, que é uma outra coisa que não pode estudar de mais tarde. Mas aqui no estator, a gente já percebeu que nessa parte aqui, ó, ele já superaqueceu, que é o caso da fumaça que o cliente falou. Ó, ele fumaçou e tal, começou a fazer barulho, o barulho foi aqui, falando no coletor, que ele levantou o alame que começou a bater no carbom, tá? E o, e a fumaça é referente àquela faísca que eu, que soltou bem no começo, quando eu fiz o teste dessa máquina. Aqui, ela superaqueceu, notadamente percebe que derreteu aqui a abraçadeira de nylon, que segura a fiação, tá? Aqui, do outro lado também, começou a derreter o isolante, vamos ver aqui do outro lado também, ó, começou a aquecer aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, tá? Mas aqui, ó, a abraçadeirinha, ela já derreteu e se soltou também. Então, esse estator, esse musílio e o carvão, tá tudo condenado, tá? Então, essa ferramenta aqui, é, se o cliente gostar muito da ferramenta, ele vai mandar consertar, não sei quanto que vai ficar o conserto, porque tem que ver lá na autorizada, né, quanto que é as peças. Eu não sou autorizado, só tô ensinando aqui como é que desmonta, como é que descobre aqui alguns defeitos sem usar multímetro, já percebeu que tem algumas peças aqui que notadamente tá danificada só a olho nu, porque, nessas, alguns técnicos, né, por exemplo, com mais de 30 anos de produção, eu tenho vários tipos de testar essa ferramenta aqui, testar essas peças. Uma delas aí é a olho nu, quando você vê o defeito na peça, já condena, né, agora a gente já condenou essas duas peças, na verdade as três peças, né, uma máquina semi-nova. Então, eu já condenei três peças aqui, um dos zíper, o carvão e o estator. Mas existe também os testes eletrônicos, né, você pode usar multímetro, um perímetro, nas escalas aí apropriadas, um teste de resistência, né, e fazer esses testes aí. Então, no caso aqui eu não vou usar nada, porque aqui eu não consegui notar, você percebeu que já tem problema aqui antes de testar com a chave, né, então não precisa. Mas eu vou fazer outros vídeos aí, ensinando a como testar a estator, como testar a ilusiva, porque eu vou fazer, eu vou fabricar uma... Desculpa. Eu vou fabricar uma peça que testa, inclusive, testa o campo dele e testa o coletor, sabe? Ela é uma ferramenta primitiva, que não pode fazer, em oficina mesmo, usando aí duas peças, na verdade, duas pecinhas aí, que é uma parte de embobinada, né, uma parte embobinada, que cria um campo magnético, e dois pedacinhos de metal. Então, vai ser muito prático fazer ela. Eu vou fazer no outro vídeo pra mostrar pra vocês como é que ele é fácil, e como você vai botar pra testar todo o titulo induzido, tá? Todos, todos os titulo induzidos que você sempre precisar testar, você vai conseguir testar nessa ferramenta cheia caseira, que eu vou fazer aí depois, pra mostrar pra vocês no vídeo, beleza? Então tá aqui, mais um relatório dessa serra circular. De novo, uma GKS 150, modelo de serra da Bosch. Aqui GKS 150, referência universal dela, né? A máquina duplamente isolada. A gente vai falar sobre isso também mais tarde. E tá aí. Quem gostou do vídeo, tá? Curte aí, pra ajudar a gente no canal. Compartilha, ativa o sininho, pra poder receber as outras informações que a gente vai ter aí, relativo às ferramentas elétricas. E também, depois, o vídeo, lá fabricando o teste de induzido, né? Que chama Tatu. Em algumas regiões tem outro nome, mas eu conheci o computador ou o teste de induzido, eu vou mostrar aí depois como é que é, beleza? Bom, fica aí. Por enquanto, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza?